Jesus, Jesus, Amém! E putere, Sângelor, Iisus Hristos! Ești o șpanul, ești o șpanul, Nu poate să-ți vinge viața, De ce? Pentru că, pentru că, E Sângelor, Iisus Hristos, E putere! Ați trecat, bă, Dumnezeu, Vrea să fii copilul său, Să-mi trăiești acest pământ, Că lăuzi e Dumnezeu! Noi suntem piserica, Fraților, fraților, noi Suntem piserica, Fraților, fraților, Fraților! Iisus Hristos! 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 Ó, aleluia, barata! Fez debil, fez debil, fez debil люб点 pra cá! Fez debil, fez debil tu peça, trá! Fuz sataná, Aminoi santa! Ó, aleluia, barata! Aranata, consada, aminhosada, boa aleluia, aranata. E abondezar, e abondezar, e abondezar, e abondezar, e abondezar, tudo o céu. E abondezar, e abondezar, e abondezar, tudo o céu. Osana, Amin, Osana, Oh, Aleluia, Paranata 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 Osana, Amin, Osana, Amin, Osana, Oh, Aleluia, Paranata Osana, Amin, Osana, Amin, Osana, Amin, Osana E aí Estreia a ti se fecha, em nome do morrindo, e estreia a ti se fóra, em nome da jantar, de gato e-stei de pão, em viaja a cota e-e-e-e-s. São, Doutor, e-s lucho. Estreia a ti se fecha, em nome do morrindo, e estreia a ti se fóra, em nome da jantar, de gato e-stei de pão, em viaja a cota e-e-e-e-s, São, Doutor, e-s lucho. Nu te uita la lume, vezi încă toate slume, uite-te-te e-e-e-e-e-s, pentru viaça. A tu se oricite, de lucrurile sfinte, din viaça spia ca poupança. Estreia a ti se fecha, em nome da jantar, Estreia a ti se fóra, em nome da jantar, de gato e-stei de pão, em viaja a cota e-e-e-e-e-s, São, Doutor, e-s lucho. Estreia a ti se fecha, em nome da jantar, Estreia a ti se fóra, em nome da jantar, de gato e-stei de pão, em viaja a cota e-e-e-e-s, São, Doutor, e-s lucho. estreia a ti se fóra, em virtuando.